Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Recebi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou no corpo de sinal Eu toquei o meu coração, eu toquei o meu coração Eu toquei o meu coração, eu toquei o meu coração Agora eu toquei o meu coração Eu toquei o meu coração Quem é o louco, ei, de nós? Quem é o louco, ei, de nós? Eu quis dizer a Deus querendo ficar Você que se for pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu toquei o meu coração Please say where you are Don't come any closer Don't try to change my mind I'm being cool to be kind I can't love you in the dark It feels like we're oceans apart What? There is so much space between us Baby, we're already ready to sleep Hey, 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 yeah, 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 yeah Everything takes me You have given me something that I can't live without You mustn't underestimate that when you are me now I don't want to carry on like everything is fine The longer we ignore it all, the more that we fight You don't fall apart, I can't face your breaking heart I'm trying to say, I'm asking you to say I can't love you in the dark It feels like we're oceans apart There's so much space between us Baby, we're already defeated Everything changed me We're not the only ones I don't regret a thing Every word I've said You know I'll always mean It is the world to me That you are in my life But I want to live And not to survive Quem é o louco em, em nós? Quem é o louco em, em nós? Eu que disse a Deus Querendo ficar Você que se for Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco em, em nós?